Eu fui encaminhada pelo CIP, que é o programa de integração de jovens. Nesse encaminhamento tinha eu e mais 10 jovens para concorrer à vaga. A gente fez entrevista coletiva com a recrutadora da época. E acabou que eu me destaquei na entrevista e deu tudo certo. Foi algo bem corrido, eu passei na entrevista na quinta, na sexta eu já estava no programa jovem. E foi algo bem inesperado, mas foi bem bacana, uma experiência bem bacana. Hoje eu desempenho a função de auxiliar de desenvolvimento humano e organizacional, que é uma extensão do RH, que é mais voltada para o lado humano, mexer com a parte de recrutamento e seleção, controle de benefício, é algo mais voltado aos colaboradores, não tanto à parte burocrática. É algo bem bacana, que um dia eu estava na posição deles, então eu uso bastante da empatia para recrutar, porque eu sei o que eles passam para chegar até aqui. Então é algo bem bacana, eu faço essa recrutação e agora a partir de então eu vou estar responsável por essas turmas. Então é uma responsabilidade que eu não imaginava ter e agora passei a ter. Me deu bastante responsabilidade, eu criei uma responsabilidade que eu não tinha antes e também é compromisso, sabe? Eu me tornei uma pessoa mais comprometida, que também consegue ter uma melhor comunicação, ajudou muito na minha comunicação, ajudou, agregou mesmo conhecimento, sabe? Algo que eu não sabia que eu ia ter esse conhecimento administrativo e o conhecimento que agrega, que proporciona, é bem bacana. Quando eu comecei a fazer o curso no Senac, eu no começo não sabia como é que funcionava esse curso de aprendizagem, eu achava que era apenas a teoria. Só que na prática a gente aprende muito mais, os professores eles vão no aspecto lúdico, trabalham a teoria e a prática. Eu descobri na Santa Casa a minha aptidão e o meu amor pela enfermagem, que é o que eu estou fazendo agora e estou me apaixonando completamente. E aqui no curso do Senac, os professores eles trabalham descobrindo aptidões conosco. Geralmente sempre tem atividades diferenciadas e é algo muito legal essa experiência de jovem aprendiz. O programa do Senac é um programa de mil horas, das mil horas. 480 é parte de carga horária teórica que acontece aqui na escola e 520 é parte prática nas empresas. As aulas são concomitantes. 10% dessa carga horária, por conta da legislação, nós fazemos lá no início, que dá basicamente três semanas e depois eles já passam até a prática profissional nas empresas. O aluno chega até o Senac depois de um processo de seleção das empresas. Então as empresas têm uma cota para cumprir e de alguma maneira ela seleciona esse aluno, faz um processo, enfim, e é de direito e de dever. Então ela selecionou, ela vai para o site do Senac, que ela faz a pré-inscrição e esse aluno é encaminhado para a matrícula. Depois de matriculado, aí nós encaminhamos a documentação para o registro do aluno. Tem um ganho financeiro também. Então assim, ele vai ficar mil horas aprendendo, né? Tanto na empresa quanto aqui no Senac. E para isso a empresa paga para ele mais ou menos meio salário mínimo, né? Todo final de mês. Fora esse ganho que ele tem pedagógico, fora essa parte do aperfeiçoamento, do aprendizado. O lado humano que nós trabalhamos com grupos de jovens, esses jovens se conhecem, eles aprendem que as dificuldades são de todos, né? Que essa parte do primeiro emprego não é fácil para ninguém e que eles vão aprendendo junto, que todos têm essa competência, cada um no seu tempo. Nós temos jovens que ficam nas empresas, a gente sempre fala, né? Vai depender do que é para ser efetivado. Primeiro, se a empresa tem essa vaga, quando estiver finalizando o curso. Se esse jovem, ele tem o perfil que a empresa precisa para ficar nessa vaga. E como foi esse período de aprendizagem? Que marca que ele deixou nessa empresa? Ele foi um bom aprendiz? Ele foi flexível, né? Ele estava disposto a aprender? Ele cumpriu com as suas obrigações? Porque não são só as empresas que têm obrigações. O jovem tem muita obrigação. Não é só querer ser aprendiz, né? Precisa ter determinação, precisa ser responsável, precisa cumprir com a sua parte. E aí